Vocês pediram, eu trago hoje a segunda parte do vídeo aí que mostra a saga do meu time na Liga Aberta, nosso primeiro campeonato oficial de CSGO. Eu postei o primeiro episódio e o feedback foi excepcional, rapaziada, de verdade, muito obrigado por todos os likes, por todos os comentários positivos e aos comentários negativos, apenas risos, sério. A galera veio me criticar de uma forma não tão educada e vocês precisam entender que perder uma partida não muda nada na minha vida. Agradeço demais aqueles que fizeram críticas construtivas, agora quem chegou xingando alguém do meu time ou até eu, mano, você acha que eu tô ligando, de verdade? A gente tá ali pra se divertir, ninguém é profissional, ninguém depende de ganhar ou não um jogo no CSGO para sobreviver, então assim, nós tá suave, pai. É tudo na resenha. Bem, a primeira partida, vocês viram, perdemos, fomos para a segunda partida, novamente aí contra um time full level 20, na verdade, o nosso grupo na Liga Aberta foi o mais difícil de todos, tá ligado? Só rapaziada baluda e suspeita. Enfim, nossa segunda partida foi na Inferno, começamos de TR e logo no primeiro round, no round pistol, ace do pai, inesperado. 1x4 eu consegui ganhar, né, detalhe, full level 20, tá, pra vocês não falarem que, ai, contra prata, contra ouro, enfim. CSGO.net Utilize o cupom DOG para ganhar 35... E agora rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus, só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450, e assim vai CSGO.net, link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4 mil, para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Agora, bora puxar tapete, mano, pular todo mundo. Capaz que eles façam três vezes, eu acho. É, então, pode ser. Ô, Felipe, faz o seguinte, pula pro Xuxa, beleza? Não comprou, Flato, não comprou. É, exato, primeiro pula pro Xuxa. Flato atrasado com a bomba, guys. Sim, boa. Vai ser ou vai louco, guys? Vai louco, vai louco, vai louco, ele pode pegar info aqui. Não pegou info, mano, o cara deve estar jogando pra B, então. É, B. Mano, eu vou esperar o Flato, porque ele tá aqui, ó. Não, não, pode ir. Parei, 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 parei. Tem um bomba também. Beleza. Tem um carro assim aí, provavelmente. Tem loot no seu pé. Confia, papai. Confia, papai. Confia, papai. Confia, papai. Confia, papai. Confia, papai. Confia, cara. Confia, papai. Confia, papai. Confia, papai. Quer pausa? Quer um pausa? Sem calor. Não, não, só marcar, só marcar. Vamos desperdiçar agora, não. Vamos desperdiçar agora, não. Vamos desperdiçar agora, não. Bora, 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 bora. Mas, infelizmente, não adiantou de nada. Depois disso, só a ladeira abaixo. É treba, treba. Tá ligado? Treba. O que eu leio aqui, Felipe? zurück. Pô, todo o tapete. Pô, todo o tapete, rapaz. Pô, todo o tapete. Bom dia. Bem, como vocês viram, Spank 15x2. Os caras lá jogavam muito bem, tá ligado? Pelo menos eu espero. E aí, tivemos a terceira partida. Partida, Mireille, e assim, rapaziada, nossa última chance. Perdendo essa partida, perdemos também a chance de continuar na liga aberta. E, novamente, um espanco. Os caras abriram vantagem, depois a gente começou a chegar perto, teve um round que seria importante, eu quase ganhei, foi um highlight, né? Na real, foi quase um highlight, joguei muito bem. Mas, no 1x1, eu tomei, eu acho que aquele round foi muito decisivo, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês, porque eu dei uma sequência de keltas que foi da hora. Fica louco, mano. Olha que doente, filha da p***. Boa, acho que era ele. Eu também acho que era ele. Mano, não clicou essa p***. A costa é minha, tem costa, eu vou pegar a costa. Tá. Mano. Sombra, 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 fora. Forrest, 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 um, p***. Sem bala, cara. Sem bala, tá, calma. Eu vou ban... Nossa. Forrest, forrest, é bombe, 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 bombe. Bombe, mano. Aham. É bem. Comer o cara. Valeu. Essas partidas, infelizmente, não foram muito boas. E eu fiz uma leitura que, na minha opinião, foi muito importante. Bem, até então, Polex era o IGL. Só que o Polex é o mais experiente, o mais esquilado do time. E quando você assume a função de IGL, dependendo do tipo de jogador que você é, você não consegue se concentrar tanto na bala, você não consegue se concentrar tanto em outras coisas. Depois você tá focado em manter ali o time organizado, né? E também passar boas causas. O que eu fiz? Tirei essa função de IGL do Polex para ele jogar mais solto, para ele jogar mais livre. Porque eu tinha certeza que isso seria bom pra equipe, tá ligado? A gente tinha que aproveitar esse outro lado do Polex, pois ele come IGL. Bem, nada tava andando certo. Eu sei que eu não sou o cara experiente, eu sei que eu não sou o cara que, tá ligado? Tenho propriedade pra passar causa, não tenho um grande entendimento do CSGO como pro players ou jogadores de um nível maior. Mas, eu sei segurar mais a rapaziada do time, fazer uma leitura melhor do jogo de talvez onde esteja o problema. Tanto que, fomos pra uma Mirage, né? Uma partida da liga aberta que, infelizmente, já não valia grande coisa, pois já estávamos eliminado. Mas foi uma partida bem da hora e foi uma vitória aí, mais uma vez, contra um time Fulego 20. Vou saber, Paulinho, vou saber, Paulo. Só o Polex por último aí ficar no rato, fechou? Faz a desgranada, Paulo. Vou fazer a desgranada, relaxa, relaxa. Vamos que vamos, hein? Ó, eu vou entre com o Paulo Mania. É isso, é isso. Paulo, se eu conseguir pular pela janela é muito bom, beleza, Andrão? É, eu sempre faço isso. Vou plantar pro L, tá? Tenta dominar ele aí. Molotov. Duas molotovs, dois para sempre. L. Ai, Felipe. Minha me abre. Vamos ganhar, Paulex. Vamos, vamos, vamos. Não, Felipe, plantou, Felipe, plantou. Por 2. Calma, calma, aqui ó. Eu vou mangar uma pro Forest. Um Sombra, um Sombra, time. Mano, tem Forest. Vai ter L. Só pra mim. Sombra é um. Ah, ele está cravado em mim, um Forest. Tá agressivo. Valeu, primo. Faz uma perfeita liga pra mim, pro Flá. Eu vou fazer. Tá, faz aí, então. Pode pedir? Pode. Jogar. Joguei. Vou mangar uma L. Tá aqui, direita. Peguei janela. Ali, miado, miado. Boa. Peguei, peguei. Areia. Peguei areia. Ó, meio. É isso, rapaziada. Felipe, smoca ele lá pra mim, mano. Eu vou tentar comer liga aqui com a CMP-9. Beleza. Vamos lá, Flá. Bora. Comer liga. Não tem isso. Ó, não vi A. Já passei pro Jungle. É stack B. É stack B, provavelmente. Eu voltei então aqui. Não quero perder minha pasta. Ó, a caverna é bem junto com o Falco. 2 CT. Eu estou na costa. 3 CT, na verdade. Ó, está indo o Bomb. Eles vão defusar, eles vão defusar. Não vão, não. Passou 1. Estão defusando. Peraí, eu estou muito longe, velho. Ah, não, galera. Estou desmocado pra lá, senão consigo ajudar, velho. Peguei um liga. Tem um caverna, rapaziada. Estou morto, galera. Vai na cama, vai na cama. Tem um caverna muito meado, com 10 de vida, rapaziada. Peraí, peraí. Deixa eu trabalhar aqui na liga. Alguém está L. Ah, moscou, mano. Eu vou cravar Jungle, Paulo. Deve ter pra mim. Peguei Jungle. Peguei default. Beleza. Ó, você quase cate. Foi não pegar ainda, isso que era. Cravei Jungle. Vou desmocar CT. O meio é nosso, né? É C4. Cravei em cima da caixa. Cravei em cima da caixa. Clica, clica, clica. Caixa. Tem um meio. Felipe. Peguei CT, relaxa, Felipe. Pode plantar pro CT. Pode plantar pro CT. Desmotei. E onde foi esse smoke? Tá no bomb. Ficou. Eu vou dar o... Peguei. Vamos, vamos ao meio, Felipe? Vamos. Você tá sem mão, velho. Eu tô indo ligar. Banguei uma L, banguei uma L. Boa. Boa. Nossa, que misturada. Passou mesmo? Uhum. Vou cravar do Jungle. Pode passar. Jungle é minha, tá CT. Tá CT. É CT, guys. Crava... Um L, um L, um L. Um L. Calma, planta e põe. Peguei CT. Ai, graças. Deixa eu te guardar pra B. Tá aqui no mercado. Vai guardar, guys. Alguém Mercado, tá? Alguém Mercado. Ficou mil louco, CP. Boa, mano. Paulo, vamos botar a janela. Liga, liga, liga. É o banco, liga pra você. Banguei. Banguei. Smoke L. Nossa, tá na caixa. Peguei. Posso abrir? Mano. O cara foi de mercado. Não, vai, vai, vai. Vai. Peguei de barco. Colou. Vamos ao mercado. Tá lá na, lá na. Lá na, lá na, Jusco. Fazer o bang pra gente entrar aqui. Cabecinha passou, rapaziada. Cabecinha passou. Dois meio. Mais um meio, mais um meio. Embaixo. Agora tem que abrir, galera. Abre aqui e eles puxaram dois meio, mano. Tem um piado no meio. Não, não, não. Cabecinha. Cabecinha. Peguei a cabecinha. Jungle tem. Calma, vou pegar pra jungle. Não, ali pra jungle. Não, cabecinha. Não, show. Cabecinha, um X1. Boa, polex. Boa, polex. Igualmente, vidro do alma. Bravo. Tem bang liga? Eu tenho. Faz. Fiz o mais, fiz o mais. Agora, cachorro. Pode ser este aqui, rapaziada. A gente está indo pra muito... Peguei um ala. Dominei este T. Eu pego, eu pego. Saiu, saiu janela, saiu janela. Não me pediu. Relaxa, liguei. Mas não pode... Não pode estar de AK, tá? Já matei o que está de AK. Boa, é isso, é isso, rapaziada. Polex aqui está de alpe, mano. Crava a janela do mercado, tá ligado? Não precisa nem descer o tapete. Paulo, vai louco. E Paulo, a primeira coisa que você faz, mano, é uma motoviva. Porque eu acho que o B está jogando solo de lá, tá ligado? Aqui é a van. Deixei do outro. Nossa, mano, tomei um... Um mel aqui, velho. Onde? Peguei. L, 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 L. Boa. Peguei L. Peguei L. Estou gravado no escado. Estou gravado no escado. Mercado alto. Mercado alto. Boa. Só para a mira agora que ganha. O cara está miado. Sombra, sombra. Sombra alto. Boa. Você é inteligente, cara. É isso, mano. Mano, pode ficar soado. Deixa eu pular, Paulo. É meio. A WP meio. Calma, galera. Vou pegar a faca. Tem um cadeira, R.A. Parcosa no rabo. Rapaziada, nesse round eu errei. Foi inexperiente. Na real, foi mais pela emoção. Eu deveria ter matado o primeiro que estava a cadeira para depois matar a WP. O ideal seria eu subir na WP, matar a cadeira e já sair metralhando o AWP. Mas, preferi pegar na faquinha e custou o round, né? Ou quase custou o round. Vejam. Eu acho que ia bem errado. Boa. Ah, 2,5. De mocar a cabecinha, galera. Vai ser exato. Olha o passo. Estou indo pelo CT. Estou indo pelo CT. Fake, Spatron. Não, não. Fake, 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 fake. Acho que eu escutei errado. Fake, fake, fake. Tapete, tapete. Estou marcando a passagem do tapete. Estou marcando. Nossa, Felipe. Jogou muito. É, ele. Ele acabou de passar. É, ele. Ele passou. É, ele. Ele, galera. Vem, tapete. Vem, tapete. Carrega, tu não. Não, 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 não. Pegou. Tapete, não. Tapete, alvo. Tapete ainda. Aqui, tapete. Boa. Pega a W, pega a W, pega a W. Dois testes, galera. Sanduíche, peguei. Boa, vai. Falácio, 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 falácio. Liga, 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 liga. Falácio. Nossa. Default. Dois default. É, peguei um ainda plantando. Plantou default. Bomb has been planted. Não vi um. Pode ser. Ah, o Piax, hein? Joga. Joga muito, caralho. Joga muito, caralho. É seu único vídeo. Procura kit, procura kit. Kit e a W, kit e a W. A W na sua frente, agora. Vou tentar pescar meio aqui, galera. Peguei um meio, tem mais um. Tem rato, tá? Peguei rato. Linda. Peguei palácio. Não, não. Palácio tá miado, tá rio. Palácio tá miado. Não morre. Só não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Peguei. E mano, nessa última partida Os caras acusaram nós de termos ligado Talvez o Polex Porque o Polex teve que desconectar uma hora Porque ele tava com problema de lag Lagou, lagou, lagou Aí fudeu Valeu, valeu, valeu Quer pausa, quer pausa, quer pausa, quer pausa Os caras aqui falando, liga mais E aí mano, eu vou ser bem sincero Eu tiltei, tá ligado Infelizmente é algo que faz parte da minha personalidade Que eu tô tentando evoluir Mas eu tilto mesmo Eu provoco mesmo quando eu sou provocado Os caras chamando de horrível Os caras chamando de cheat Que perderam a partida E aí mano, tá ligado Eu não aguentei Eu meio que provoquei mesmo eles Acontece mano Isso daí, tá ligado Não me julguem Mas esse tipo de coisa acontece Durante uma partida É normal E eu sim Também disse que eles perderam com o hack no time Porque durante a partida Eu desconfiei Que um deles estavam cheatados Por quê? O cara lá que mais tava matando Tinha conta, sabe Sem nenhuma medalha Uma conta muito suspeita Com comentários e comentários Os chamando Falando Ah, cheata na GC O wallzinho da GC Então assim Eu desconfiei E é isso guys Não foi o desempenho Que esperávamos Mas mano Foi pela resenha Foi pelo conteúdo E isso foi bom demais Estou planejando aí Um campeonato entre youtubers e streamers Tá ligado Um campeonato mano Time do CSR Time do BRD Time do Jabuti Mano Vários times Uma parada mais amistosa mesmo Com premiação Pra tá valendo Tá ligado Amistosa Entre aspas Entenderam? Enfim Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Só lembrando Todos os dias Vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho É nóis guys Até o próximo vídeo Falou Valeu aí Pelo feedback É nóis Tchau 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 Tchau